Três animais, dois cachorros, mas o que você está fazendo? Não filma não, não, porra, para. Três animais, dois cachorros, mas o que você está fazendo? Três animais, dois cachorros, mas o que você está fazendo? É, às vezes uma dica tão boba que a pessoa acaba vendo no vídeo aí, olha o Pix lá galera, o Pix fala bom dia para a galera, o Pix está nem aí. Então, às vezes uma dicasinha boba acaba ajudando as pessoas, né? Então eu vou sim mostrar para vocês mais alguma coisinha sobre reforma, construção de trailer, que eu falei que não ia mostrar porque no canal não é o foco do canal e eu percebi que os seguidores nossos, eles não procuram muito isso. Dá bem pouca visualização, mas não é justo também deixar de informar quem procura isso, quem se interessa por isso. Então vamos mostrar rapidinho o que está pegando. Galera, olha aqui ó, isso aqui é a traseira do nosso... Nosso... Nosso TAB. Ó, é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, eu ia ajustar essa porta traseira, tá? Então tirando toda a lata dela ali fica melhor para ajustar. E mesmo que não fosse essa, esse o caso, eu iria tirar toda essa lata por causa disso aqui ó. Olha isso aqui galera, ó. Olha o que é ferrugem aqui. Aí vocês podem falar, ah Capelli, mas você ia vender ele por 15 mil desse jeito? Bom, ao meu ver ainda vale 15 mil desse jeito, tá? Ao meu ver ainda vale, porque a pessoa ia gastar mais uma grana para refazer isso. Mas valeria a pena ainda para a pessoa que comprasse ele. Mas não, eu não iria vender dessa forma. Como eu falei também no vídeo anterior, eu... Olha isso. Como eu falei no vídeo anterior, eu entregaria ele por 15 mil reais com pintura externa. E quando eu fosse fazer a pintura externa, ia acontecer o que de fato aconteceu. Eu vou começar a mexer, eu não vou fazer por cima. Então comecei a mexer, eu não tinha fechado de fato a venda, mas estava bem, bem, bem certa. Quase, quase fechado essa venda. Por 15 mil reais só com a pintura. Mas quando eu vi, eu falei, não, não vou passar uma tinta, não aceito isso, vou desmontar tudo. Então o TED vai para a carcaça e vai ser preparado. E aí o que acontece, essa parte que está tudo enferrujada aqui vai dar um maior trabalho, porque isso aí eu vou ter que lixar. Aí eu vou passar o mata-ferrugem. Aí eu vou passar um outro produto que prepara o ferro para o ferrugem, né? Para não pegar o ferrugem. E aí eu vou pintar, para depois voltar essa chapa lá. Tem que preparar a chapa, porque daí a chapa também enferrujou. Então eu tenho que fazer o mesmo preparo na chapa. Para depois voltar ela lá, rebitar certinho com cola, não só o rebite. Você passa uma cola PU, depois você rebita. Ele acaba selando melhor e não entrando umidade. Então vai ser a colinha PU, o rebite, para depois montar, né? Fazer o ajuste antes de tudo isso. Colocar os amortecedores para segurar a tampa erguida aqui, porque essa tampa eu estou acampando com ela. E eu que sempre falo de segurança, apesar de eu sempre encaixar o varãozinho bem encaixadinho ali. Esse varão aqui, galera, ó. Está vendo? Esse varão, ele encaixa aqui assim, esse branquinho aqui, ó. Ele encaixa aqui assim, quando eu tiro, ele segura o tampão traseiro aberto. Apesar de encaixar ele bem certinho, não é seguro. Porque quantas vezes eu estar aqui na cozinha do Ted, num campo, e chega alguém para conversar e debruça nesse varãozinho aí. Para bater papo. Então a gente vai colocar o amortecedorzinho lá, porque se a tampa descer por algum problema, ela vai descer bem devagar, não vai machucar ninguém. Tá? Então vai ser feito isso. Então a dica é essa. Quem estiver montando motorhome, ou trailer, mini trailer, seja lá o que for. Quem estiver fazendo artesanalmente, depois que fez a estrutura, vem com produto. Hoje a gente tem uma gama de produtos aí, galera, sensacionais. Sensacional. O que eu costumo falar, se pegar um pedreiro lá, tipo meu avô, que já faleceu faz, sei lá, 30 anos quase. Se trouxer ele de volta à vida e levar ele numa casa de construção e mostrar esses produtos para ele, ele vai falar que isso aí é bruxaria isso aí. Porque ele é daquele tempo que se dava uma mão de tinta óleo e esperava um dia para secar para dar segunda mão. Esperava três dias para poder montar a peça. Então a gente tem produto. Então a dica é essa. Preparou toda a armação do seu trailer, do seu motorhome, seja lá o que for. Deixa tudo bem limpinho, certinho. Procura um produto que você passe e prepara a ferragem para não enferrujar. Tá? Eu não conheço esse produto, eu nunca usei. Me falaram que existe esse produto. Me falaram, olha, existe o produto que mata o ferruge, o produto que transforma o ferruge, usina o ferruge. Ele transforma o que é ferruge em um ferro. Tá? E existe o produto que prepara a chapa, a chapa que está boa ali. Você passa esse produto e ele dá uma proteção na chapa. Aí você dá um fundo bom, um zarcão, um fundo que seja para produto. Hoje existe tinta que já é com proteção antiferrugem. Então aí você vem com a tinta, depois você vem com a colinha, PU e o rebite para fazer o fechamento de chapa. Beleza, galera? Então a dica é essa aí. Espero ter ajudado todo mundo aí. Entendeu? Uma dica simples. Às vezes a gente tem aquela pressa de terminar o projeto, né? Às vezes a gente quer mandar bala no projeto e terminar o projeto e acaba passando por cima de algumas etapas que vão dar prejuízo depois. Às vezes não dão para a gente, mas dão para os outros. Isso não é certo. Beleza? Então, galera, deixa um like aí para a gente, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Vamos tentar se ajudar uns aos outros aí. Um abraço para todos. E aí E aí E aí E aí E aí